Você também chegou de trabalhar, de se apresentar em Serra Pelada também. Garimpo também. Eu garimpo. Ah, verdade. Eu vi o filme. Você viu? Nossa, é uma loucura aquilo lá. O que te marcou da época da vida real e depois... Olha, o que mais me marcou é você chegar lá e ver uma cava imensa com formigas, porque aquilo era formiga. As pessoas, né? É, você olhando, parecia formigas de tão profunda que era e eles subindo umas escadas feitas de madeira amarrada com corda. Você viu isso aí pessoalmente? Eu vi, eu vi pessoalmente isso. Então é uma coisa muito, sabe, mexe muito com você. E você vê aqueles caras que, de repente, eles acham uma pedra, uma pedra grande ou às vezes acham... Uma faisquinha. É, e eles ficam felizes. Caramba! É. Você viu gente ficando rica e pobre ao mesmo tempo? Vi, vi. Ali, porque ali acho que muita gente enricou e empobreceu em pouco tempo, né? Exatamente isso, mas é questão de... Eu vou te falar assim, é questão de horas. Sério? É, o modo de falar é questão de horas. Porque as primeiras coisas que eles fazem, quando eles ganham, eles acham a pedra e tem que vender pra Polícia Federal, tem que... essas coisas. Ah, tinha? Tinha um pessoal regulamentando lá? Tinha. Porque o pessoal fala que era meio anarco? Não, a primeira vez que eu fui, seja o que Deus quiser. Ah, entendi. Entendeu? A primeira vez que é como que era, mais ou menos. Mas vários garimpos, vários garimpos. Você não pode sair com o ouro do Brasil. Então lá, mesmo na primeira, tinha um galpão que era da... Vale do Rio Doce, um negócio assim. Já ouviu falar. Vale do Rio Doce é o nome. É, sabe. Alguma mineradora. É, uma mineradora. Tá. E eles lá, você tem que vender lá o ouro. Você não pode sair com o ouro. O ouro. E a maioria saia, alguns saiam com o ouro escondido e outros saiam com o dinheiro. A primeira coisa que faz é comprar uma passagem de um voozinho lá, que tem teco-teco, para ir para uma cidade um pouco maior. Aí quando chega na cidade maior, a primeira coisa que eles fazem é ir numa concessionária comprar uma caminhonete. Para que, eu não sei, mas eles compram. É obrigatório. É. Sabe, era coisa assim, tradicional. Saia de lá, já ia num banco, mandava algum dinheiro. Não era muito, porque eles são tão cabeçaúca que eles não faziam isso. Eles mandavam algum dinheiro para a família. E o restante, eles iam para uma casa, um bordel. Caralho. Essa era a rotina. E fechava o bordel e... Festa. Pau na máquina. Até acabar o dinheiro. Nossa. Meu Deus. Aí ficava duro, voltava para garimpar. Voltava para garimpar. E era a vida deles. Era o processo deles. Nesse formigueiro que você viu, que você citou aí, você viu muito acidente? Gente caindo, gente se quebrando? Não vou te falar que eu não vi. Eu vi um, mas eu não gosto de ver essas coisas. Mas eu fui ver o que que era. Porque quando você sabe o que que é, o buraco, onde caiu. Vão aquelas coisas. Você quer ver? Curiosa. Eu quero ver. Eu quero saber. Eu quero saber tudo. É, mas isso aí traz curiosidade para todo mundo, né? É. Eu estou perguntando, não é só... É porque realmente é uma coisa, é uma parte histórica curiosa mesmo. É. Mas é, já vi acidente, já vi... Ixi. Era feio o negócio. É. É feio. E tinha alguma área de descompressão para eles lá? Como é que era? Que área de descompressão? Alguma coisa assim que eles... Ou não. Tipo um descape? É. O que que eles usavam? Porque assim, no filme mesmo, mostra que tinha as Marias, né? Que eram os homens que eram homossexuais e acabavam... Mas não em garimpo de Serra Pelada. É mesmo? Não. Lá era proibido arma, jogo e prostituição. Ah. E se tinha... Ah, não entrava arma lá? Não. E se tivesse também, devia ser uma matança. É, meu amor, então. Aí que tá, não entra, mas entra, né? Não entra, mas entra. É tudo assim, que nem aqui, hoje em dia... Quer dizer, hoje em dia não. A vida inteira sempre foi assim. Não pode, mas pode. Pode ser sincero.